Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Sejam todos muito bem-vindos. Nova descoberta pode triplicar o número de estrelas conhecidas do universo. Ah, antes de iniciarmos, se você for novo por aqui, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil. E para não perder nada, curta as nossas redes sociais. Os links estarão na descrição do vídeo. Segundo um novo estudo, estrelas chamadas anãs vermelhas podem ser muito mais comuns do que se pensava. O suficiente para triplicar o número total de estrelas conhecidas no universo. As anãs vermelhas são fracas e têm apenas 10 a 20% de massa em comparação com outras estrelas como o Sol. Sendo assim, os astrônomos não conseguiam detectá-las em outras galáxias além da Via Láctea e as vizinhas mais próximas. Agora, os astrônomos usaram poderosos instrumentos científicos para detectar as anãs vermelhas em 8 enormes galáxias, chamadas elípticas, localizadas entre cerca de 50 milhões a 300 milhões de anos-luz de distância da Terra. Medir e quantificar a luz dessas estrelas incrivelmente fracas em galáxias além da Via Láctea é um avanço significativo para a astronomia. As galáxias elípticas são algumas das maiores do universo. Os cientistas acreditam que a maior delas armazena mais de um trilhão de estrelas. Em comparação com 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, Os resultados sugerem que pode haver de 5 a 10 vezes mais estrelas dentro de galáxias elípticas do que se pensava. As melhores estimativas são de cerca de 100 sextilhões, ou seja, um 1 com 23 zeros na frente, o que triplicaria o número total de estrelas conhecidas no universo. Os pesquisadores, entretanto, alertam que o número total de estrelas do universo permanece obscuro. Inclusive, determinar a população total de estrelas no cosmos exigiria que se soubesse o número exato de galáxias. Portanto, a quantidade estimada continua sendo bastante incerta. Se os resultados forem confirmados, as anãs vermelhas são muito mais comuns do que o esperado. Com as galáxias elípticas possuindo, cada uma, cerca de 20 vezes mais anãs vermelhas do que a Via Láctea, ao todo, as anãs vermelhas poderiam formar pelo menos 80% do número total de estrelas. E pelo menos 60% de toda a massa encontrada nas estrelas. Ou seja, as galáxias podem conter menos da substância misteriosa chamada matéria escura, já que anãs vermelhas contribuem com mais massa do que se imaginava. Mas para afirmar isso, é necessário rever as atuais estimativas da massa e da atividade de formação de estrelas de galáxias próximas e distantes. As novas descobertas podem também aumentar o número de planetas que poderiam abrigar vida. O aumento do número de anãs vermelhas significa que pode ser maior o número de planetas que orbitam estrelas, que por sua vez aumenta o número de planetas potencialmente habitáveis. Há possivelmente trilhões de terras orbitando essas estrelas. Além disso, as anãs vermelhas até agora descobertas têm tipicamente mais de 10 bilhões de anos. Tempo suficiente para que organismos complexos evoluam. Essa é uma das razões pela qual os cientistas estão tão interessados neste tipo de estrela. O que vocês acharam desse assunto? Deixe o seu comentário para mais notícias do mundo dos mistérios. Aguarde até as próximas novidades. Como sempre, muitíssimo obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.